Tchau, 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 tchau Vou te comer na noite inteira, vou ser cheia de tesão Fica de quarto e empina a bunda, olha pra trás e manda Olha pra trás e manda, olha pra trás e manda Agora me chama de maridão, então, então Agora me chama de maridão, então Então vou tá tocando, tá, você tá, tá tocando, tá, você tá, tá tocando, tá Você tá botando cheio de pressão Agora me chama de maridão, então Agora me chama de maridão, então Caralho, agora me chama de maridão, então Essa é a bola, o povo tá tocando, tá, você tá, tá tocando, tá, você, povo tá tocando, tá, você tá botando cheio de pressão Agora me chama de maridão, maridão Maridão, 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 maridão Vou te comer na noite inteira, vou ser cheia de tesão Fica de quarto e empina a bunda, olha pra trás e manda Olha pra trás e manda, olha pra trás e manda Agora me chama de maridão, então Agora me chama de maridão, então Então vou tá tocando, tá, você tá, tá tocando, tá, você tá, tá tocando, tá, você tá botando cheio de pressão agora me chama de maridão Agora me chama de maridão Agora me chama de maridão, então Maridão Sou eu porra, é o trem, me pica Maridão 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 Maridão